Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria e minhas redes sociais estão passando aí na tela. Eu tô dentro do carro aqui na frente do Mercado Mais. Já deixa o seu like, se inscreve. Hoje é terça-feira, daquela mesma semana que eu comprei as coisas, que eu dei curso, blá, blá, blá. E, gente, eu tava na casa de neto, como eu falei, ia passar uma semana lá que eu ia estudar e tal. Aí ontem eu estudei e recebi uma encomenda de um bolo pra hoje. Então, são sete e pouca da manhã, eu tô indo pra casa, já tô perto. O neto parou ali só pra pegar chantilly pra mim. E na quarta-feira, amanhã, eu vou ter curso. Então, ter esse quarto, eu vou ficar em casa. Quarta de noite eu vou pra casa de neto, termino de estudar, pá. E é isso, tá? Então, vamos acompanhar comigo o meu dia. Gente, tava marcado pra moça vir em oito horas trazer o dinheiro. Ela veio agora, 8h42. Trouxe o dinheiro aqui. E agora eu vou começar a produzir as coisas do bolo, porque a gente só pode fazer quando o dinheiro estiver na mão, gente. Porque, se não, pode acontecer coisas que a gente não quer, né, gente? Cadê minha bolsa pra eu montar o dinheiro? Perdi a bolsa. Então, vou agendizar minhas mãos, prender meus cabelos e começar. Acabei de buscar chantilly pelo Uber, gente. Sério, quase que não dá certo, mas deu certo. E no final, saiu mais barato. Eu tinha uma moça vendendo, que vai vencer dia 8, né? E como eu vou usar no mês agora, não vai nem chegar dia 1º de junho. Então, estamos todos aqui, ó. Comprei 3, foi 10 reais cada. E o Uber tinha dado 15, aí depois deu 10, aí eu pedi. E aí demorou muito, 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 muito. A mim não tava me atendendo, eu falei, meu Deus, o Uber vai passar a ser 15 de novo. E aí acabou que eu vi que eu botei o endereço errado pro meu, quando o Uber já tava vindo. E aí eu, meu Deus, aí mudei. Eu falei, meu Deus, isso vai dar 30 reais. Vai acabar que era mais fácil eu ter ido no mercado ali. E aí acabou que deu mais barato, gente. Deu 9 reais o Uber, que era pra ter dado 15, 10. E acabou que saiu muito barato cada chinchinho. Já tô cozinhando o chinchinho de bolo. Tem um aqui. E tem um ali esfriando. Aí vai ser ninho com brigadeiro. Aí depois desse eu já vou fazer o brigadeiro. Tô recheando, gente, agora um bolinho, ó, de brigadeiro com leite ninho, ó. Bem alto o bolo, ó. E agora falta a última camada. Olha, gente, aí, ó. Olha esse topo, gente, que coisa mais linda. Esse papel aqui, rosa. É porque não dá pra ver. Ele é cintilante, gente. Muito lindo. Uma mizinha pro bolinho de hoje. Ó, certificado. A postila pra amanhã. Tá aqui, ó, gente, hidratando o meu chantininho. Pra poder fazer a pré-camada do meu bolo. Tá? Vai. Comprei no vídeo passado essas panelinhas aqui, ó. Pra misturar chantininho. Pra dar curso. E elas são ótimas. E aí já vou começar aqui. Vencem.com Vencem.com Gente, não deu pra gravar fazendo porque eu tava olhando pelo celular, mas basicamente Ó, são rosetas, alguns pinguinhos assim, ó, pra completar o bolo. Aqui eu vou colocar porque tinha uns errinhos aqui, e pronto. Agora eu vou só ir completando assim com as rosetinhas pra dar um volume, né? Um volume a mais no bolo. Ó, completar aqui também. Como se fosse um unicórnezinho assim, ó. Gente, um bolo só assim. Já tava incrível. Olha isso. Imagine com os tomos. Olha isso. Olha os detalhes. Prontinho, ó. Agora eu vou tirar a foto dele. Gente, agora são 10h15 da noite. Ó, falta só passar pano. E varrei passar pano na cozinha. Ó, vai ser só uma pessoa que eu coloquei essa mesinha pequena. A postila tá aqui. A pia tá limpa. E aí eu passei o pano e ela vai secando, né? Até amanhã ela seca. Deixa eu botar isso aqui. Aqui. Isso aqui minha mãe tá usando. Tá. Aqui é o almoço de amanhã. Aqui é a panela já separada que a gente vai usar. As formas que vamos usar. As bombinhas que eu lavei. E agora eu vou tirar os pães. Vou varrer. Aqui eu já separei também os materiais que a gente vai utilizar. Aqui tem álcool. Tem glitter. Tem pó. Aqui tem algumas bolinhas. Tem espátulas. Tesoura. Tem alguns corantes. Aqui tem outros corantes. Aqui já tem bolinha que eu usei hoje. E aqui já tá arrumado também. Deixa eu ver isso aqui que a gente vai levar, que a gente vai dormir. E eu vou varrer passar pano também, tá? E volto amanhã. Certificado também tá aqui. Bom dia, meu povo. Já estou arrumada. Olha a minha doma. Gente, por mais que eu passe, eu nunca consigo desamassar 100%. Ó, estou prontinha. Agora eu vou descer pra tomar café, escova o dente. E nove e meia, a luna cheia. Gente, é sério, isso me irrita. Porque eu passo a doma. Mas depois ela fica amassada. Me dêem dicas aí de como passar roupa. Ai, tô me achando fofinha. Tirar a foto. São nove e trinta e quatro agora. O curso era pra começar às nove e meia. Mas a luna ainda não chegou e não respondeu no WhatsApp. Vamos ver. Tô aqui aguardando. E mostro pra vocês no decorrer do curso o que acontecer, tá? De antemão já deixem o like de vocês aí e se inscrevam no canal, tá? Nove. Nove e cinquenta. Finalmente agora a luna chegou. Vamos lá. A gente deu uma pausa agora. A gente vai almoçar. Pra depois continuar. O bolinho já tá aqui no congelador. Deixa eu mostrar. Prensadinho. Pra depois a gente treinar mais bico. E finalizar. E agora eu vou almoçar. Olha. Nosso almoço. Carninha cozida. Tá brincando, né? Não. Com medo. Oi, gente. Que lindo que ficou bom. Acabamos de terminar. Olha aí. Cheio de glitter dos namorados. O bolinho de Camila. Tem as bolinhas aqui embaixo. Certificadozinho dela. Minhas orelhas já estão doendo aqui. Marcada de máscara. E é isso. Agora. Hoje eu não aguentei lavar prato. Hoje não vai ser eu. Hoje eu pedi pra Lu lavar. E a minha vai limpar. Porque eu não aguento. E depois daqui eu vou pra casa de neto. Né? E mostro pra vocês. Gente. Deixei o mesmo penteado. Bem exército. Penteado, né? E refiz a minha maquiagem. Só o olho mesmo que eu refiz. Porque eu achei bonitinho. E eu assim, bem simples pra cara do meu namorado. Botei esse short comportado. E esse daqui. E agora vou em mim. E vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Gostaram do meu look? Me achei bem coisa. Eu vou botar uma máscara de caveira. Vai ficar ótimo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.